é isso aí pessoal mais um vídeo no canal pra você mulher trazendo pra vocês hoje uma sugestão ótima de envelopar a parede da casa de vocês do jeito que envelopa-se fogão geladeira micro ondas você também vai poder envelopar a parede da casa de vocês escolha um cantinho que você queira mudar não é repaginar e compre aí o papel contact que você vai ver um resultado maravilhoso mas assiste o vídeo até o final você vai ver que é fácil que não precisa chamar ninguém de fora para estar aplicando o papel contact na parede da sua casa tá certo não precisa chamar nenhum profissional profissional na área não agora se você optar pelo papel de parede onde vai ser uma técnica totalmente diferente aí sim você vai ter que chamar um profissional mas se você quiser o papel contact você ou alguém na sua casa vai poder fazer isso tá certo então vamos ao vídeo até o final mas não esquece dar o like compartilhar também se inscrever no canal pra você mulher e aí e aí e aí e aí Pessoal, estou aqui no atacado dos presentes. E vou mostrar um pouco a vocês do que eu irei comprar. Porque eu quero montar uma parede com papel contact ou papel de parede ali na sala de jantar. Mas só que a dúvida é grande. É grande porque tem uma infinidade de papéis de parede e papel contact. Sendo que o papel de parede não tem adesivo. Você tem que comprar a cola por fora e um profissional vem aplicar. Enquanto que o papel contact, ele já tem a cola no próprio papel, o adesivo. Então, é de fácil aplicação. Você mesmo pode aplicar em casa. Agora, a dúvida é escolher. Aqui mesmo é o papel contact. Aqui dá para você aplicar sozinha, né? A dúvida é grande. Continua. Continua realmente para escolher. Mas eu estou vendo aqui uma cor mais discreta. E vocês vão ver no final o que eu escolhi, né? O papel que eu escolhi. Tudo dito que seja o papel contact mesmo. E vocês vão ver como vai ficar a parede depois de aplicada. Pronto, já estou aqui na fila do caixa para passar os... Terminei comprando os papéis contact mesmo. Vou aplicar para ver como é que vai ficar. Mas eu vou ver como vai ficar a parede nova. Então, pessoal, o material necessário, basicamente é esse aqui. Um rodinho para ajudar a espalhar o papel contact na parede. Uma régua, porque às vezes é necessário para você medir algum espaço. Uma tesoura, um estilete e pronto. Aí você mede o espaço que você quer colar o papel contact. E você vai ter uma ideia mais ou menos de gasto, né? Porque esse mesmo que nós compramos, ele... Cada rolinho desse mede 10 metros. E tem 60 centímetros de comprimento. Então, você vai fazer o cálculo na sua parede para poder fazer o trabalho. Gente, lembrando que quem está colocando aqui é meu irmão. E ele nunca fez esse trabalho. E ele está aqui para mostrar para vocês que realmente qualquer pessoa pode colocar. Com o nosso papel adesivado, né? Onde iremos aplicar sobre a parede. E ele vem com... Esse papel protetor aqui, ó. Então, é só tirar aqui, ó. Pela pontinha aqui. Só você puxa aqui. E é só ir... À medida que você vai aplicando na parede, você vai retirando esse papel branco aqui. Porque o que vai ser colado na parede é essa aqui, que está com cola. Essa aqui não. Essa aqui você vai puxando devagarinho. À medida que você vai... Pregando na parede, colando na parede, você vai descendo, vai baixando esse papel branco aqui, aos poucos. À medida que você solta ela, você vai colando na parede. Pronto. Aqui assim. Descola uma parte pequena. Como vocês podem ver aqui, ó. É só descolar. Você cola na parede e vai, aos poucos, puxando, que ele vai saindo fácil, fácil. Entendem aí? É muito fácil e simples de fazer. E aí, no início, é só você descola um pedaço. Aqui, ó. Do branco. É uma proteção. Você vem aqui, ó. Vamos supor que aí é na sua casa aqui. Na parede da sua sala. Aí você vem aqui, ó. Prega, cola aqui um pouquinho. Aí quando você vê que está colado, aí você vem por trás aqui. E vem puxando o papel protetivo aqui, ó. Aí cola e vai colando. Então, pega o rodo e vem. Para desmanchar as bolhas, né? Fazendo isso, ó. Não pode ficar assim, ó. Não pode ficar assim, gilhado. Se ficar gilhado, você vem, sobe ela de novo. Vem, que ela solta, ela larga, ó. Vem aí. Você vem, ó. E recomeça novamente. É por isso que você não pode tirar e ir colocando de uma vez. Você tem que ir tirando aos poucos. E você vai descendo aos poucos. Com a ajuda do rodinho, ó. Você vem, ó. Que é para não ficar com marcas. Você vem estirando aos poucos. Depois que você vê que ficou certinho, aí você vai descendo o papel novamente. E vai colando aos poucos. Aqui, ó. E se ficar qualquer errozinho, você vem aqui, descola de novo. E vai acertando. Super fácil e prático. Essa parte que está sobrando aqui, aí você vem, faz o acabamento aqui, ó, com o bisturi. Aí você passa aqui, ó. Aí você é só puxar o excesso. De preferência, aí, de novo. Cortar bem. Você vem aqui, ó. Tá vendo aí, gente? Olha o trabalho concluído do papel na parede. Papel contact, não é? Adesivamento de parede. É isso aí. Não é um papel de parede, como nós conhecemos. E sim, um papel adesivo que serve para envelopar a parede. Assim como envelopar-se geladeira, fogão, micro-ondas. Nós resolvemos envelopar a nossa parede com papel contact. E, como eu disse a vocês, você em casa mesmo, basta ter uma habilidade. Você, com jeitinho, dá para aplicar e fica com esse resultado. Então, vamos lá. Mãos à obra. Música Música Música